No ambiente de negócios cada vez mais globalizado, em que as empresas brasileiras estão se inserindo, esse curso tem como público-alvo não só a formação de um gerente de comércio exterior, mas também permitir que diretores, gerentes de marketing, de logística ou de finanças que trabalhem, operem em empresas que estão se internacionalizando ou já são empresas internacionalizadas, possam também compreender esse processo de inserção no comércio internacional. Nós temos observado na Fundação que há uma demanda muito forte por profissionais com essa visão estratégica de negócios internacionais. Ao desenvolver esse programa, ela tem permitido que profissionais e executivos possam desenvolver essa capacidade de gerir negócios em ambientes cada vez mais competitivos e cada vez mais de âmbito internacional. E aí E aí Não.